E nos Estados Unidos, minha gente, o FBI, o FBI, está buscando por um homem acusado de matar cinco pessoas, incluindo uma criança de só oito anos. Esse suspeito atirou nas vítimas depois que os vizinhos pediram para ele parar de disparar com um rifle ao ar livre. A nossa correspondente, a Mariana Janjá, como vem conversar com a gente, traz atualizações sobre esse caso. É mais um ataque a tiros nos Estados Unidos, mais um caso que a gente precisa noticiar de mais uma tragédia que acabou atingindo uma família aí nos Estados Unidos. Mariana, atualiza para a gente esse caso, por favor. Muito bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Muriel. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Muriel, o FBI está atrás desse homem, então, homem de 38 anos, acusado de ter cometido esse crime, que os policiais estão considerando uma execução. O que acontece? De acordo com a polícia, esse homem estava disparando tiros com um rifle no quintal dele, quando os vizinhos pediram para que ele parasse de fazer isso, porque tinha uma criança querendo dormir. O que aconteceu em seguida, a gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram esse homem armado e indo tocar a campainha da casa ao lado. E aí, pelo menos cinco pessoas foram encontradas mortas em diferentes cômodos da casa, incluindo duas mulheres, que os policiais acreditam terem morrido para proteger duas crianças. Os policiais acreditam que elas teriam usado os próprios corpos como escudos para defender duas crianças que sobreviveram. Apesar disso, claro, como você disse, Muriel, uma criança de oito anos de idade morreu. Todas essas cinco vítimas são imigrantes, imigrantes que vieram de Honduras, estavam morando aqui nos Estados Unidos. Agora, Muriel, é mais uma tragédia relacionada à violência armada, mais um episódio que acontece no Texas, justamente o estado que foi recordista de ataques a tiros no ano passado, segundo um relatório do FBI, que acabou de sair. O Texas, então, foi o estado que mais registrou ataques a tiros como esse, esse caso em que uma pessoa sai armada, uma ou mais pessoas saem armadas de casa justamente para matar alguém, para executar, realmente para causar a violência e muitas das vezes as pessoas nem têm conexão com os lugares, nem com as vítimas. Então, é uma epidemia aqui nos Estados Unidos e os números realmente vêm crescendo, infelizmente, como mostrou esse relatório do FBI. E, coincidência ou não, Muriel, desde 2021, no Texas, é possível andar com uma arma em público sem precisar de uma licença específica para isso. Antes, isso era necessário, desde 2021, houve essa mudança na lei estadual, então, andar com uma arma é muito mais fácil no Texas. E aí, o que as autoridades dizem aqui nos Estados Unidos é que, além desses episódios, então, de ataques a tiros, que uma pessoa sai armada querendo matar outras por qualquer motivo que seja, sendo que, às vezes, nem conhece a pessoa, não sabe nem o lugar, enfim. Além desse tipo de episódio que a gente noticia tanto, também tem crescido por aqui os episódios de desentendimentos que acabam levando em tiros, que acabam levando a episódios de violência armada, como, por exemplo, o caso daquele menino de 16 anos de idade que bateu na porta errada e foi baleado, foi atingido na cabeça. Ele se confundiu com o endereço que os pais deram para ele buscar os irmãos mais novos e acabou sendo baleado. O senhor, acusado de ter atirado nele, disse que se apavorou ao ver o menino na porta da casa e atirou. Então, assim, são desentendimentos que, por ter, que aconteceriam, mas por ter uma arma ali, acabam acontecendo, acabam se transformando em verdadeiras tragédias, muitas vezes fatais. Então, as autoridades também estão reparando um aumento nesse tipo de episódio de violência armada, além, claro, dos ataques. Agora, aqui em Nova Iorque, Muriel, a gente lembra, né, que no ano passado a Suprema Corte tomou uma decisão que tornou mais fácil andar com armas em todo o país, muito parecido com essa decisão da Lei Estadual do Texas. A Suprema Corte definiu que o porte de armas é legal em todo o país. Então, com isso, a Suprema Corte acabou derrubando uma lei aqui de Nova Iorque que exigia a licença específica para que as pessoas portassem armas em público. Nova Iorque era um dos poucos estados americanos a exigir isso. Mas a cidade tenta driblar isso de alguma forma. Então, por exemplo, nos lugares mais movimentados aqui, a cidade determinou que são áreas livres de armas, como, por exemplo, a Times Square. Times Square, um lugar por onde passam 360 mil pessoas todos os dias, é designado a uma área livre de armas. Quem for pego com uma arma por lá pode pegar até um ano de prisão, mais de um ano de prisão, na verdade. Só que é claro que é difícil de fiscalizar isso, é claro que a sensação de insegurança sobe. É o que eu sinto das pessoas aqui, a sensação de insegurança maior, principalmente nesses lugares onde a cultura de armas não é forte, como aqui em Nova Iorque. A sensação de insegurança é maior com essas decisões da justiça que facilitam, na prática, o acesso às armas, facilitam que as pessoas andem com armas nas ruas. Então, parece que é um movimento contrário. A gente tem dois movimentos aqui. A gente tem o governo federal, o governo de Joe Biden, tentando limitar o acesso às armas ao máximo. Joe Biden foi um dos senadores, enquanto ele ainda era senador na década de 90, que ajudou a aprovar aquela proibição de armas semiautomáticas, uma proibição que ficou ali 10 anos em vigor. Então, ele tenta fazer esse esforço, mas, ao mesmo tempo, há também um esforço contrário, né? Um esforço principalmente de integrantes do Partido Republicano para facilitar o acesso, na verdade, né? É baseado muito nessa premissa de que é um direito, sim, do americano se defender, ter armas para se defender. Então, são essas duas visões ali que caminham de forma paralela, né? Mas não se encontrando. E aí fica cada vez mais difícil encontrar uma solução para essa questão, porque os republicanos acreditam que, sim, existe um problema de violência armada, né? Em geral, o Partido Republicano acredita que há um problema de violência armada no país, mas limitar o acesso às armas não é a solução. Eles acreditam que há muitos outros fatores, é preciso lidar com as pessoas que usam armas para cometer atos violentos e não só para se defenderem de outra forma. E aí, muita discussão, medidas contraditórias, né? Sendo tomadas a todo tempo e, na prática, a gente continua vendo esses episódios acontecendo com uma frequência cada vez maior e cada vez mais letais. O relatório do FBI, que foi divulgado na semana passada, mostrou que 2022 foi o ano mais letal dos últimos cinco anos, foi o maior número de vítimas de ataques a tiros, nesses que uma pessoa sai de casa querendo matar, armada e querendo matar os outros. Então, a gente vê que é um problema que realmente vem crescendo, vários fatores, claro, estão aí, é um problema complexo. Na prática, é isso, né? Pessoas continuam morrendo, pessoas baleadas, crianças, enfim, essa sensação de insegurança por aqui. Muriel, de volta com você. É uma situação muito complicada e que a gente vê que parece que não tem saída por aí, né? Porque as discussões nunca evoluem, apesar que a gente percebe que as autoridades mesmo se propõem a debater esse assunto, o próprio Joe Biden se propôs a debater inicialmente esse assunto, mas a discussão não evolui. Cada vez mais a gente vê mais ataques acontecendo por aí. E aí